Olá, Luz! Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Estamos hoje na aula 38. Olha só, né? Quantas aulas já estamos passando. Estou com vocês, eu e a professora Giane para mais essa aula e vamos lá. Hoje eu quero deixar para vocês um recadinho, né? Como sempre, estou retomando e falando como é importante vocês entregarem as atividades na escola. Aquele aluno que está realizando atividades em casa, assistindo pela TV, né? Levem até a escola. E também aqueles que têm o aplicativo. Estão acessando o Classroom, também entregue as atividades por lá e vamos em frente. Ou então, na última aula, estudamos o quê? Equação modular, certo? Hoje também vai ver um pouquinho a mais dela. Então, aqui eu trouxe uns exemplos para relembrar que essa equação, ela pode ser o quê? Dentro desse módulo, o positivo ou o negativo. E que para isso, temos que fazer o quê? Verificar a condição de existência, né? Lembrem-se disso. Por que condição de existência? Porque esse meu módulo tem que resultar em um número maior que zero, certo? Então, aqui eu trouxe as duas possibilidades, né? Positivo ou negativo. E também demonstro para vocês, para vocês relembrarem um pouquinho qual que é essa condição de existência, ok? E hoje? Hoje continuamos estudando a equação modular um pouquinho mais aprofundada. Olha o que tem de novo. Uma equação modular igual a uma equação modular. E olha o que tem a mais. Olha o que apareceu aqui. Equação do segundo grau, envolvendo uma equação modular. E ainda por cima, igual a uma equação modular. Super fácil. Vocês vão verificar que é melhor ainda, muito mais fácil do que resolver a outra. Para começar, eu vou trazer um exemplo para vocês. Eu sei que vocês já pegaram o jeito. Vamos fixar um pouquinho, né? Como que vai ser agora? Dessa forma, né? Equação modular igual a equação modular. Então, aqui, relembrando, pode ser positiva ou pode ser o quê? Negativa. A primeira opção, sendo ela positiva, eu tenho aqui 4x menos 6 é igual a 3x mais 2. Observem que eu não preciso realizar aqui a minha condição de existência. Por quê? Porque o que está dentro do módulo aqui, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Da mesma forma, aquilo que está no meu segundo membro, certo? Ele também, aqui dentro, pode ser positivo ou negativo. Porque quando eu tirar, retirar, né? Do módulo, o que vai acontecer? Eu vou resultar em um valor positivo. Por isso que eu não preciso fazer a condição de existência. Então, aqui, eu encontro na primeira possibilidade que eu coloquei para vocês, 4 menos 3x, 3x era positivo, passei negativo, igual ao 2 mais o 6, certo? Esse 2 mais 6 é 8. Eu achei que a primeira solução é 8. E qual que vai ser a segunda solução? A segunda solução, eu pensando no resultado negativo. Lembre-se de colocar entre parênteses, certo? Coloquei aqui o 3x mais 2 entre parênteses, o sinal de menos, certo? Realizando a regra de sinal, eu tenho que menos com mais é menos e menos com mais é menos também. Vou isolar a minha variável, né? 4x, está menos 3x, passei a ser mais 3x, 4x mais 3x. E o segundo membro tem as minhas constantes, que eu tenho menos 2, o menos 6 é negativo, passa a ser positivo. 6 menos 2, eu tenho 4. E o 7 passando, multiplicando, desculpe, está multiplicando, passando, dividindo, o que acontece? 4 sétimos. Eu tenho aqui o quê? A solução é 8 e também 4 sétimos. Como que vocês fazem para testar isso? Como que pode ser feito? Igual verificamos nas últimas aulas, substituindo o x, 8 no x da equação, certo? E agora, como vocês já pegaram um pouquinho, já lembram muito bem da última aula, o que a gente vai fazer? Um quiz, rapidinho. Por que que é rapidinho? Porque eu já dei uma solução para vocês. A equação modular a seguir possui uma solução igual a 13 quintos. Qual será a outra? Certo? Então, está aqui a solução, a equação modular de 2x menos 5 igual 3x menos 8, também dentro do módulo. Será que vai ser a letra A, que é menos 3? Ou será que vai ser a letra B, que é 3? Vamos verificar? Vamos verificar? Vamos verificar? Legenda Adriana Zanotto 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 E aproveitando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto